Governador do Senhor! Luceiro, vai, 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 vai! A festa tá linda e é que vem o Senhor do Diego Legal! Quero cumprimentar mais uma vez o meu governador, o nosso governador, Lucélio Cartagio! Esse governador que vem trazer para a Lueiras a paz! Luceiro, ilumina o Lueiras! A festa tá linda e é que vem o Senhor do Diego Legal! ...edifícios que está sendo feito em nossa cidade. Começamos lá em 2013, quando, após 10 anos de nosso hospital fechado, reabrimos aquela unidade de saúde. E todos, sem acessões, todos os arruerenses sabem a importância que é a nossa unidade de saúde. do nosso hospital aberto. Quantas vidas já foram salvas, graças àquela unidade de saúde. Porém, poucos sabem que por trás desse trabalho feito, por trás da abertura de um hospital do porte, como o nosso aqui no município, tem o trabalho de muitos que aqui estão, como o senador Cássio e como o nosso deputado Aguinaldo Ribeiro. Esse é um trabalho de compromisso, é um trabalho feito por essa gestão, trabalho feito para o povo e apoiado por esses que aqui estão. E com o compromisso do nosso futuro governador Lucélio, compromisso sério junto à saúde, para criarmos um convênio, Lucélio, um convênio junto com o governo do Estado, para que possamos ampliar o trabalho aqui no nosso hospital. Com coragem, como o selo e o Michelin, o futuro é a vitória. O futuro é a vitória, é chegada a hora. Vamos juntos, agora é a vitória. Com coragem, como o selo e o Michelin, o futuro é a vitória. Nenhuma obra é mais importante do que qualquer cidadão que está aqui conosco agora. Para mim é motivo de muita honra e satisfação estar aqui em Aruízo. Mas ao mesmo tempo, é motivo de muita responsabilidade ter recebido com tanto carinho aqui na cidade. Estar ao lado de pessoas de bem, que têm serviço prestado na cidade, que procuram trabalhar dia e noite para que a cidade possa crescer, gerar emprego e melhorar a vida das pessoas. E essas pessoas que eu estou falando aqui, me permitam, prefeito, conversar com o seu pai, o nosso amigo aqui, Chicão, que é uma grande liderança aqui no município. Mas nós temos também o prefeito dessa cidade, o nosso Milton, que trabalha incansavelmente para que a cidade cresça cada vez mais. que amem essa cidade. Nós temos também o nosso vice-prefeito, que já teve a oportunidade de fazer o pronunciamento aqui, que é o nosso Jair, vice-prefeito atuando e trabalha muito em parceria com o prefeito para fazer mais por todos vocês. Quero agradecer a Júnior, esse vereador, que trabalha de noite para que a cidade possa crescer, prosperar, dar sustentação ao prefeito e aprovar na Câmara os projetos sem benefício da cidade. Mas nós estamos aqui numa caminhada, e essa caminhada não é a caminhada de um homem só. Eu não acredito em nada na vida que se faz sozinho. Por isso que nós temos um time, um time da União, que vai fazer muito mais pela Paraíba. E esse time da União está aqui o nosso senador Cássio Cunha Lima. Que com toda certeza, senador da República, prefeito de Campina Grande, deputado federal, governador do Estado, que tem muitos serviços prestados não só na cidade, mas no Estado da Paraíba como todo. Cássio, que é vice-presidente do Senado. E eu digo que ninguém chega a um cargo tão importante se não tiver competência e credibilidade como tem o senador Cássio Cunha Lima. Portanto, é fundamental que a gente possa reeleger Cássio. E ao mesmo tempo, todos vocês sabem, essa eleição são dois senadores. Aliás, um senador e uma senadora. Ou uma senadora e um senador. Que é a nossa Daniela Ribeiro. Daniela, que é uma deputada estadual, já foi vereadora na cidade de Campina Grande, é uma professora que tem sensibilidade social e que vai, juntamente com o Cássio e o Brasília, ajudar a Paraíba, ajudar o nosso governo a fazer parcerias e fazer mais pela população de uma maneira geral. Nós temos aqui um deputado federal, que como eu vim conversando no carro com o prefeito Milton, de dizer, não só aqui em Aruízo, vou fazer um depoimento muito verdadeiro, porque tenho procurado andar dos quatro cantos desse estado. E Aguinaldo, que está aqui, vem pra cá, Aguinaldo. Aguinaldo, que está aqui, tem sido um verdadeiro governador da cidade de Aruízo. A esse deputado, junto com o senador Cássio Cunha Lima, que tem trazido recursos para a cidade, que tem feito investimento, que tem ajudado o prefeito a governar. Nós estamos aqui ao lado também do prefeito Paulo, de Gado Bravo, que também está conosco nessa caminhada. E é incrível como esse governador que está aí, não faz parcerias com os municípios, que não reza na sua cartilha eleitoral. Nós iremos fazer um governo diferente, onde vamos somar com os 223 municípios. Para a gente, o que vale é fazer mais pela população. Quando o governador dá as costas para o prefeito Milton, na verdade está dando as costas para todos vocês que moram na cidade. E nós iremos unir, fazer mais para melhorar as pessoas. Porque esse atual governo aí, falhou e falhou muito em segurança pública. Todos vocês sabem o que está acontecendo no nosso estado. A Parraíba deixou de ser aquele estado tranquilo, onde as pessoas podiam ter tranquilidade no caixa eletrônico, de ir no banco, de poder realizar suas atividades. Mas hoje, infelizmente, apareceu em um estado violento. Hoje o atual governo é muito ruim de segurança pública. Agora, para tomar moto de trabalhador, de mototaxista, de agricultores, isso eles sabem fazer com competência. Mas nós iremos mudar essa realidade. Um governo que prometeu a adutora, e vai passar oito anos sem fazer. Mas a partir de janeiro de 2019, já assumiu o compromisso com o prefeito. Já assumiu o compromisso com vocês. Nós vamos sim concluir essa adutória e colocar água para todos vocês. Nós vamos fazer uma saúde próxima da população. Não dá mais para o cidadão precisar ir para João Pessoa, para Campina Grande, para ser atendido. A saúde é 24 horas. A saúde não tem férias. A saúde não tem descanso. Tem que trabalhar diuturnamente. Às vezes, um minuto é fatal e imagine horas na estrada. Por isso que eu vou ajudar, sim, ao prefeito, a colocar a verba para que o hospital municipal possa funcionar cada vez melhor. Para atender não só a Aruel, mas a cidade da vizinhança toda. Vamos fazer parcerias para melhorar a vida da população. Todos nós sabemos que a vida pública não está fácil, que a crise política é muito forte, que a falta de credibilidade da classe política é muito grande. Mas acredito que ainda através da boa política, que nós podemos fazer mais. Podemos superar as dificuldades, investir em educação, investir em saúde, na habitação para o sonho da casa própria. Na política de emprego e renda, os nossos jovens estão sem a oportunidade de ter acesso ao primeiro emprego. Iremos criar o pequeno negócio, fazer com que os jovens possam se capacitar, receber financiamento através do programa do microcrédito, colocar o seu pequeno negócio e ajudar a sustentar a sua família. Vamos fazer um governo humanizado, próximo das pessoas, procurando fazer mais, somar. E é isso que nós iremos fazer aqui na cidade, com um prefeito que trabalha muito, que tem o deputado Aguinaldo como parceiro. Mas a partir de janeiro, a Arueles vai ter um governador amigo, que vai trabalhar muito nessa cidade. E quero fazer um pedido especial a todos vocês. Hoje é sexta-feira, 23 dias para as eleições, 23 dias para o dia 7. E nós não podemos chorar o leite derramado. São 23 dias que vai valer por 4 anos seguidos. E esse governo que deu as postas para si, a nossa chance vai ser agora. A partir do dia 7, vamos fazer uma grande vitória. Mas para isso é necessário que cada um fale com sua família, que fale com seus vizinhos, que fale com seus amigos, no lazer, no esporte, na igreja, com quem a gente conversar. Vamos passar uma imagem positiva da parede do futuro, da parede da esperança, que não persegue as pessoas, mas que vai procurar fazer muito mais. Quero assumir esse compromisso com vocês, de ser um governador amigo, pronto para juntos fazermos mais pela Arueira, e fazermos mais pela Paraíba. Vamos à vitória. Dia 7 está chegando. O L de Luceiro é o L de Liberdade. Vamos à vitória, Arueira. Vamos à vitória, Paraíba. Obrigado a todos. Boa noite, Paraíba. Boa noite, Arueira.